Música Meus amados irmãos em Cristo Jesus, paz seja convosco. Eu sou muito feliz pelo portário que Deus me concede de voltar a lhes apresentar dificuldades bíblicas e suas soluções. Uma rápida consideração antes de entrar na primeira dificuldade de hoje. Sabem, amados, existe uma doutrina chamada de inerrância da Bíblia. Todos já ouvimos falar dela. Pois bem, a doutrina da inerrância da Bíblia, ela é central. Não, para a nossa fé. A Bíblia é de origem divina. A Bíblia não contém erros. No entanto, os críticos sempre estão à procura de dificuldades que sejam erros na Bíblia, que sejam contradições. E estas, na verdade, não existem. Agora, os cristãos encontram dificuldades de maneira que eu devo dizer a todos que tenham bastante paciência, sejam moderados e nunca confundam uma dificuldade com uma discrepância, uma dificuldade com uma contradição, uma dificuldade com um erro. A Bíblia Sagrada é um livro perfeito. A Bíblia Sagrada é um livro divino. Nós devemos ensorçar-nos por encontrar respostas para as nossas dificuldades. Ela foi feita, tendo em vista a mente de Deus. Portanto, precisamos de ser submissos a este mesmo Deus para que entendamos com perfeição. Vamos às dificuldades de hoje. Quero agradecer àqueles irmãos que estão me enviando e-mails, www.geselgomes.com E através desse e-mail eu estou anotando as perguntas e dentro do possível estou cuidando de responder. São perguntas que projetam dificuldades que as pessoas têm encontrado. Uma dificuldade, por exemplo, em Jonas capítulo 3, versículo 6, fala de Nínive, como tendo um rei, o rei de Nínive. Por que Jonas se refere ao rei da Síria simplesmente como o rei de Nínive? Meus amados irmãos, Jonas, o profeta, ele sabia que Nínive era a capital da Síria. Mas ele chama o rei da Síria como o rei de Nínive porque isto era um costume que, eventualmente, se usava naquela época. Existem outros casos da própria Bíblia em que o rei de um país é edificado como o rei da capital. Por exemplo, no primeiro livro dos reis, no capítulo 21, verso 1, Acabe, que é o rei de Israel, é referido como o rei de Samaria. Portanto, o uso desse título por Jonas não é anacrônico. Samaria era a capital do reino e foi assim que foi identificado o rei Acabe. Tampouco esse hábito desautoriza a responsabilidade do escritor do livro, que foi Jonas, de estar relatando uma verdade. Afinal de contas, a capital de um país é parte desse país. Quem é rei do país, rei da capital. Eu passo agora para a pergunta de número 2 de hoje, que é a de número 49 do cúmplito geral. Joel, capítulo 3, versículo 12. Ali está escrito que Deus se senta para julgar. Mas nós encontramos aí esse capítulo 3, verso 12, que Deus se levanta para julgar. E parece uma dificuldade. Alguém pergunta, Deus se senta ou se levanta para julgar? Bom, o profeta Joel declara que Deus se assentará para julgar todas as nações vizinhas. Isaías diz que Deus se levanta para julgar o povo. Muito fácil de resolver isto. Quando a Bíblia se refere a Deus se levantando ou se sentando, Claro, naturalmente, Ele está usando uma figura de linguagem para um espírito, porque Deus é espírito. E não precisamos pensar em Deus como a mente humana. Naturalmente, Deus se senta para ouvir a todos aqueles a quem Ele vai julgar imparcialmente e, então, decidirá sobre sua culpa ou sua inocência. Aí Ele se senta. Mas Ele se levanta para executar o julgamento do caso. Cada expressão descreve um aspecto diferente do governo de Deus como juiz. Vamos à pergunta de número 3, que é de número 50. Antes de entrar na terceira dificuldade de hoje, eu gostaria de recordar para aqueles que já sabem e dar a informação em primeira mão para os que ainda não sabem, eu acabo de lançar um livro para pregadores. Todo pregador sabe que precisa de inspiração, precisa de revelação, precisa de fazer pesquisa, precisa de descobrir um texto, mas também precisa de um tema para a sua mensagem. E alguns têm mais dificuldade para encontrar um tema que para encontrar um texto ou para encontrar outra parte do sermão da mensagem em si. Eu acabo de lançar pela plataforma Amazon o livro. Mil e uma sugestões de títulos e temas para mensagens bíblicas. Se você é um pregador, vá lá. É simplesmente baratíssimo o valor deste livro e utilíssimo para quem o deseja usar. Bom, vamos à pergunta, à dificuldade número 3. Depois de ler Ezequiel capítulo 16, verso 49, algumas pessoas perguntam qual foi efetivamente o pecado de Sodoma. Egoísmo, ou arrogância, ou homossexualidade. Em uma versão da Bíblia está escrito que Ezequiel 16, verso 49, o seguinte, Este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes. E outra versão diz, eram orgulhosas, etc. E podem variar as versões. Ela e suas filhas foram arrogantes. Ezequiel 16, verso 49, repito, Superalimentadas e despreocupadas não ajudaram os pobres e os necessitados. Portanto, não menciona homossexualidade. Primeiramente, nunca podemos entender que Ezequiel 16, verso 49 está tratando de apresentar a totalidade dos pecados de Sodoma. Eu penso que a lista seria muito grande se o profeta tivesse que mencionar todos os pecados. Eram muitos e eram muito perversos os seus pecados de maneira que atraíram a ira de Deus e restaram no terrível julgamento com fogo e enchuva. Aparentemente, os habitantes de Sodoma foram condenados simplesmente porque eram egoístas, eram arrogantes, pensavam somente a si mesmos e não porque sejam homossexuais, porque fossem homossexuais. Pois bem, em primeiro lugar, Ezequiel não menciona todos os pecados de Sodoma, certo? O conteúdo histórico de Gênesis 19 revela que a perversão maior dos habitantes de Sodoma era sexual. Em segundo lugar, o pecado de egoísmo, também chamado de arrogância espiritual, relatado por Ezequiel, não exclui o pecado homossexuais. Na verdade, os pecados sexuais são uma forma maiúscula de egoísmo, de arrogância. Os pecados sexuais têm esta característica também, pois eles são a satisfação das paixões carnais. Em terceiro lugar, no verso 50 de Ezequiel, ou seja, no versículo seguinte, o pecado de Sodoma é chamado de abominação. E você sabe que abominação é uma palavra usada, por exemplo, em Lucas capítulo 18, verso 22, usada por Jesus, é uma palavra descrita para apresentar pecados homossexuais. Leia cuidadosamente no livro de Levítico, no capítulo de número 18, no versículo de número 22. Em quarto lugar, o pecado de Sodoma é referido em outras partes das escrituras como uma forma de perversão sexual. Veja o que está escrito no versículo 7 da epístola de Judas. Todo mundo sabe que Judas só tem um capítulo. Então, é claro que, mesmo a palavra homossexualidade não esteja presente na vez que está dizendo que é o, mas ela está inserida, ela está embutida. Ela pertence àquele quadro terrível de perversão dos moradores de Sodoma. Claro, de Gomorra também. A próxima dificuldade, que é de número 51 de nosso corpo geral, é a seguinte. Galatas capítulo 4, versículo 4, não sugere que nós continuamos a viver debaixo da lei? A lei do Antigo Testamento? Porque lá está escrito que Jesus veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Absolutamente não. Como homem, Jesus nasceu da tribo de Judá e nasceu sob a lei. Mas ele cumpriu a lei integralmente. Ninguém antes havia cumprido integralmente a lei, antes de Jesus. Jesus o fez e cumprindo-a, então ele introduziu uma nova aliança, porque a lei estava no contexto da aliança com Moisés, ratificada depois por Deus para Davi. Mas em Cristo temos uma nova aliança, que diz respeito não aos mandamentos, dias do capítulo 20, mas em respeito ao sacrifício de Jesus, relatado em todos os evangelhos. Em virtude disto, nós, crentes em Cristo, não estamos em absoluto debaixo da lei. Leia cuidadosamente. Romanos capítulo 6, verso 14, capítulo 7, versículo 6. Por exemplo, sacrifícios de animais, leis dietéticas, sábados, dias santos, festivais, sacerdotes, liturgia, etc, etc. Tudo isso foi cumprido em Cristo e, portanto, já não necessita mais ser observado. Isso aqui é uma confirmação clara. Paulo está nos trazendo boas palavras sobre isto. Epístola aos Colossenses, capítulo de número 2, versos 16 e 17 e Hebreus, todo o capítulo 8, trata deste assunto. Eu lhe trago agora, meu irmão e irmã, a dificuldade número 5, que é a de número 52, no cômputo geral. Como poderia Moisés escrever o relato da criação se ele dela não testemunhou? Naturalmente, é uma pergunta feita por uma pessoa que ainda está nova na fé, porque nós que já estamos há mais tempo com Cristo, nós entendemos perfeitamente isto, mas eu tenho o prazer de atender a pessoa que viu esta dificuldade. Olha, é claro que Deus é o único autor e testemunha da criação. Os detalhes apresentados por Moisés sobre a criação no livro de Gênesis, especificamente, capítulo 1, capítulo 2, assim como outros textos da Bíblia sobre o assunto, isto revela o produto sobrenatural de uma revelação concedida pelo próprio Deus. Se ele é o Criador, portanto, o Criador e testemunha da criação, só ele poderia dar informações precisas sobre a criação. Amados, revelação é um dos mais importantes elementos associados às Escrituras Sagradas e ela demonstra o aspecto sobrenatural da Bíblia. Deus escolheu alguns homens e revelou a eles o que eles escreverão e isto passou a nortear a vida de todos quantos leem por fé o texto sagrado. Graças a Deus, pois, pela revelação contida nas Sagradas Escrituras, alegre-se comigo pelo fato de a Bíblia ser um livro perfeito e aquilo que não foi visto pelos homens, mas foi preparado, efetuado, confirmado e testificado por Deus e ele o revelou aos servos a quem escolheu para redigirem o texto sagrado. E assim eu concluo hoje este capítulo de dificuldades bíblicas e convidando-o para o próximo dia, a qualquer momento você poderá novamente ver este canal e aproveito a oportunidade para lhe dizer 106 mil pessoas já assistiram uma mensagem e os três voos da pomba. Só uma pergunta curiosa, você é uma dessas 106 mil pessoas? Faça o que 106 mil pessoas já fizeram. Assista a essa mensagem e delicie-se com a revelação de Deus naquela mensagem. O Senhor seja com todos desde agora e para todo o sempre. Até o nosso próximo contato em nome do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.